Olá, no quadro Sentença tem uma decisão da Justiça sobre o esquema de venda de remédio na farmácia de alto custo do Estado. Você confere ainda uma reportagem sobre obesidade, especialista no assunto da dicas de como combater este problema que atinge muitas pessoas. E ainda a voz de André Coruja, músico entrevistado na rádio web do Tribunal de Justiça. A partir de agora, na tv.jus. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeita recurso de um servidor terceirizado da Secretaria de Saúde do Estado e falso paciente da farmácia de alto custo. Eles são acusados de participar de um esquema de desvio de remédios. O medicamento em questão é a somatropina injetável, que os fisiculturistas usam no lugar da oxandrolona, para definição muscular. Entenda o caso no quadro Sentença. O crime aconteceu em 2009, quando os envolvidos participaram de esquema para desviar remédios de alto custo, fraudando informações e falsificando nomes de usuários do Sistema Único de Saúde. Os dois homens responderam aos crimes de inserção de dados e falsidade ideológica. O relator do processo, o desembargador Paulo da Cunha, entendeu que a decisão da magistrada de primeira instância foi acertada e afirma que as provas dos autos foram suficientes para embasar e manter a condenação dos apelantes pelos delitos. No voto, o relator expõe que o motivo para o cometimento dos crimes foi a tentativa de obter para si, gratuitamente, o medicamento que poderia ajudá-lo a alcançar maior rendimento na prática do fisiculturismo. Em outro trecho, o magistrado diz que as circunstâncias em que os crimes foram praticados não lhe favorecem, já que se associou com o servidor público e se aproveitou disso para conseguir o medicamento que precisava. As consequências extraspenais não foram graves, graças à pronta ação de uma servidora que, constatando a irregularidade, não entregou o medicamento. Uma central de monitoramento do Sistema Apolo acompanha em tempo real cada comarca e unidade judicial de Mato Grosso. A intenção é evitar falhas no sistema. Ao todo, são quatro operadores o tempo todo trabalhando na central de monitoramento do Sistema Apolo, um dos ambientes de gestão dos processos judiciais no estado de Mato Grosso, utilizado principalmente nos processos criminais, por estes serem ainda processos físicos, ou seja, processos no papel. Um painel em tempo real mostra o status de cada uma das unidades judiciárias monitoradas. Ao todo, são 83 unidades, 79 delas comarcas, mais o Tribunal de Justiça e outras dependências do Poder Judiciário monitoradas por este sistema. Esta primeira tela é bastante intuitiva e aponta se está tudo bem ou se precisa de alguma atenção especial em alguma comarca ou unidade do Poder Judiciário. Outras telas ajudam neste monitoramento com outras informações que são analisadas pela equipe que trabalha nesta sala de monitoramento. Uma escala de cores que vai do verde ao roxo, passando pelo amarelo, laranja e vermelho, determina o status da unidade. O verde indica que a comarca está toda ok, o vermelho indica que a comarca está passando por experiência ruim, que ela tem um serviço degradado e a gente deve atuar nesse serviço para corrigir. O amarelo identifica um aviso, ele avisa sobre uma tendência de piora no serviço da comarca. A gente tem uma outra cor que é o roxo, que indica que a comarca está totalmente fora e a gente não está conseguindo ter nenhum status da comarca. Geralmente, quedas de energia ou algum outro tipo de alarme podem ocasionar essa cor. O monitoramento em tempo real das comarcas e outras unidades judiciais, como o próprio Tribunal de Justiça, continua avançando também com a implementação do PJE, o processo judicial eletrônico. O objetivo é conseguir prever falhas e inconsistências de sistema, antecipando intervenções e soluções para as falhas antes de efetivamente ocorrerem. A gente está fazendo isso justamente para que a gente possa atender de forma bem mais rápida. Eu espero no futuro próximo, no futuro bem próximo, que as comarcas não liguem mais para a gente informando dos problemas que eles têm. Nós vamos ligar quando os sistemas estiverem restabelecidos. A dona de casa, Joana, foi uma das primeiras a ser atendidas. Ela e a filha vieram em busca de vários serviços. Eu vim atrás do CRAS e também um curso de tiara para ela, tirar foto e passar ela para uma psicóloga. Juliana também aproveitou a oportunidade e gostou da facilidade em resolver tudo em um único lugar. Eu vim fazer o cadastramento do Bolsa Família, vim ver o negócio do CRAS também, para fazer o pró-família. Vim fazer o segundo, isso, documentação da segunda via de certidão de nascimento. Aí eu vou tirar foto também, já vou aproveitar e ver o emprego para me trabalhar, porque eu estou desempregada no momento. Porque eu moro aqui perto, então aqui é mais perto para fazer as coisas. E é muito bom também, porque tem muita gente que não tem condições de fazer, então isso aqui é ótimo. Ao todo foram oferecidos 14 tipos de serviços, entre plastificação e emissão da segunda via de documentos, cortes de cabelo, orientação para a saúde bucal e artesanato. A ação foi realizada na sede do Juizado Especial Criminal, que fica localizado no Centro Universitário de Varzagrande. E a instituição também colaborou com a iniciativa, cedendo acadêmicos e materiais para atendimentos em várias áreas. Todos esses serviços, eles são ofertados pelos acadêmicos, só que são supervisionados pelos professores. Então os acadêmicos, ao mesmo momento que eles estão praticando o que eles aprendem aqui na teoria, eles estão ofertando para a comunidade carente de Varzagrande, ofertando esse serviço, para que juntos nós podemos ofertar esse serviço aí para a comunidade carente. O Ministério Público Estadual foi um dos parceiros. Essa ação que está sendo feita hoje é para possibilitar dar um maior apoio a essas pessoas e aos seus familiares no exercício da sua cidadania. O objetivo do programa, desenvolvido pelo Judiciário há três anos, é atender a população que esteja em situação de vulnerabilidade social de forma preventiva. Nós estamos com um programa, um programa social, que é de atuação do Judiciário, que é o Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. Qual é a intenção? Acolher o maior número de pessoas que se encontram em vulnerabilidade. Tanto aquelas pessoas que estão passando por tratamento, que estão sendo encaminhadas para profissionalização, para mudar essa história de vida da dependência química, bem como toda a comunidade que se vê inserida nessa vulnerabilidade. Nós temos bairros muito carentes, nós temos situações de escolas também com dificuldades imensas. Então nós precisamos atuar preventivamente. O Tribunal de Justiça decreta a suspensão do expediente forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no dia 1º de novembro, quarta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Marcela Lírio. Com a portaria, ficam suspensos os trabalhos do Judiciário nos dias 1º, 2º e 3º de novembro. Os prazos processuais que se iniciem ou se completem nos dias referidos ficam automaticamente prorrogados para o 1º dia útil, 6º de novembro, quando as atividades retornam ao normal. Marcela Lírio, para a TV.jus. A Comarca de Sorriso abre processo seletivo para credenciamento de conciliadores. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de novembro, das 8 da manhã às 7 da noite, na Secretaria do Sejusque de Sorriso ou por e-mail. São oferecidas duas vagas, além da formação do Cadastro de Reserva. Outras informações você pode ter pelo telefone 3545 8400 ou também em nosso portal de notícias. E no próximo bloco, o assunto é o combate à obesidade. E ainda muita música no quadro Estação da Arte. Os detalhes, já já! Música Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Música Agora vamos falar de um problema que pode causar danos à nossa saúde, a obesidade. Uma reportagem mostra como enfrentar esse mal e como conseguir ter uma vida mais saudável. Quem conta pra gente é repórter Maritza Fonseca. A obesidade, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, é um fator de risco para a diabetes e doenças cardiovasculares. O Ministério da Saúde aponta que a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros. Os números são alarmantes e se tornou um problema de saúde pública. Em dez anos, a população obesa passou de 11% em 2006 para quase 19% em 2016. Mas o que faz uma pessoa se tornar obesa? Essa nutricionista relaciona três fatores que contribuem para o excesso de peso. Uma é a alimentação inadequada, alimentação industrializada, como eu falei, rica em açúcar, só de gordura, em quantidade exagerada. E um outro fator é a questão do sedentarismo, a baixa atividade física, que faz com que você diminua o gasto calórico. E o estresse, porque o estresse eleva a questão da ansiedade, ele gera a questão da compulsão alimentar, porque o comer é prazeroso, ele acalma, ele relaxa. E aí as pessoas tendem a compensar essa questão dessa intranquilidade emocional que vive, transferindo para o ato de comer. Atividades físicas e esportivas já se consolidaram positivamente no Brasil. Mas apesar disso, o levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que o país ainda apresenta um baixo nível de pessoas que praticam algum tipo de esporte. 70% da população é constituída por não praticantes. E em Mato Grosso, 35% são sedentários. Então é legal você estar procurando fazer uma atividade física que traga para você um prazer em estar realizando aquilo. Algumas pessoas se encontram na musculação, outras na corrida, outras no ciclismo. Na academia, que fica dentro do anexo Antônio Arruda, encontramos servidores que lutam contra a estatística e buscam deixar para trás o sedentarismo. Para a Valéria, não é tortura, pelo contrário, é uma atividade prazerosa. Tudo muda, tudo melhora, você não se cansa com muita facilidade e isso contribui até mesmo ao trabalho. Seu Admar sempre prezou pela qualidade de vida que o esporte proporciona e frequenta a academia três vezes por semana. A disposição, o bom humor, não só com os colegas, como com a família toda, é isso que a gente procura manter e agradecer a Deus também pela nossa saúde. Eles estão no caminho certo. Além disso, também é importante associar a alimentação adequada com a ajuda de profissionais e evitar dietas exageradas. Cada indivíduo é único. Ele tem uma bioquímica individualizada, ele tem a sua genética individualizada, ele tem características próprias de atividade, de estilo de vida. Então, a alimentação, ela não pode ser igual, ela não é igual para todo mundo, certo? Então, é moderação, é equilíbrio. E a Rádio Web do Tribunal de Justiça recebeu no quadro Estação da Arte o músico e compositor André Coruja. O artista contou um pouco da trajetória e, claro, mostrou muito talento. Voz e violão afinados na medida certa. O resultado só poderia ser esse. Se quer, se diz pouco é não, querem as ajustes, pra voar no chão. O músico criado em Belém, no Pará, já morou em diversas partes do mundo, estudando e trabalhando com música. Mas as lembranças da infância e adolescência do norte do país não saem da memória. Período importante no qual formou seu gosto musical, que ele mesmo não gosta de definir como um só. Minha cultura musical em casa é de música popular brasileira. Meu pai escutava Chico Buarque, Chorinho, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E isso era praticamente só o que eu conhecia quando criança. Por outro lado, minha mãe escutava flashback. Essas músicas dos anos 70, de Bee Gees e tal, essas coisas bem densas, sabe, norte-americanas. Essa era a musicalidade a qual eu tinha sido exposto. E depois, com o violão adolescente, a gente começa a conhecer o rock e tal. Morando há três anos em Cuiabá, demonstra seu carinho pela cultura e pelo povo da nossa terra, onde diz ser muito bem acolhido. Gosto de Cuiabá, é uma cidade que tem um tamanho que me agrada, sabe. Depois de ter vivido fora e ver o nível de organização das cidades fora, elas não necessariamente precisam ser tão grandes para funcionar. A carreira atualmente está focada em dois projetos. O lançamento e divulgação de seu primeiro álbum, o Two Threes, e as apresentações semanais em uma casa no centro da cidade que envolve vários artistas locais. Toda quinta eu convido um compositor e uma compositora da cena de Cuiabá para ir lá cantar, para se apresentar de uma maneira bem intimista, para um público que vai para te assistir, para conhecer as suas músicas, para bater um papo contigo. E ele aproveitou a entrevista no quadro Estação da Arte, da Rádio Web do Tribunal de Justiça, para agradecer o espaço. A rádio ainda é, sabe, um meio de difusão importantíssimo, porque ela é muito formadora de opinião, sabe, ela tem um alcance muito grande. E a tv.jus fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto